Música Ora boas pessoal, estamos então aqui para mais um jogo da PS4 Desta vez temos aqui um gameplay do Blacklight Retribution É um jogo que é oferecido para a PS4 durante o início do mês de dezembro É um shoot em up, um shooter First person shooter, se assim se pode dizer Cá está, Team Deathmatch, Capture the Flag, temos um monte de hipóteses Eu vou escolher a primeira, Quick Match e siga Pabings, seja o que Deus quiser Estamos já contra os bots Sei lá Vite, Team Deathmatch Não sou grande fã de jogar FPS, First Person Shooters Em Controls, em Dual Chalkers Então, não recomendo a Xbox, eu prefiro jogar mesmo em PC Com um teclado errado Oh, espetáculo Temos uma... Oi! Eh! Matou-me! Consigo ver através das paredes Nós somos basicamente uns robôzitos também Temos mais alguns robôzitos Isto é tipo... First Person Shooters futuristas Ainda estou a perceber mais ou menos as teclas Ainda estou a perceber mais ou menos as teclas Ok Oi! Mas tem um! É de choque! Hehehe! Não sei como Ora, está ali em meio dúzia deles Ixi, espetáculo Até o barulho Parece mesmo Que estamos a jogar com uma metralha na mão Ora, aqui não anda ninguém Ali está um Vou apanhá-lo aqui por trás, talvez Onde que ele anda? Ora, estou perdido Ixi! Não me devia ter virado Não me devia ter virado Mas mataram-no É o que interessa Ora, temos 8 minutos de gameplay ainda Vai 22-14 A minha equipa é azul Está a ganhar Ora, mandei uma nade Oi! Está ali um gajo Ele dá uma facada mas não vai dar Facada! Facada! Ah não! Ah estou! O gajo matou-me na boa Segui foi bingo Ora, eu devo vir em último provavelmente Moral boost Moral boost Não é graças a mim não E a casa 8 quando eu sou a pista Para má balas Mas está muito fixe os gráficos de jogo Para quem gosta de shooters Acho que está muito nice Não é bem um estilo de shooter Sou mais fã Segundo da guerra mundial Mas... Mas sim Isto é tecnologias Tira-me um pouco a piada Mal por mal, venha lá os Call of Duty e os Battlefields Ora, a granada Ok Já sabem Nunca andem com a granada na mão Principalmente com ela Pronto a atirar Que ela arrebenta Vai-lhe-o Espernear-me todo Vamos seguir Estarordan-me Não têm raiz Não, tem que ficar Eu não percebo porque quando eu morro eu dou-me um mortal por costas. Um mortal com graniz? Atire-me no ar. Whatever. 6 minutos? Já sei como eu que o matei. Ah, foi no meu colega. Logo que não fui eu. Agora sim. Morri. Levo um tiro pelas costas, mando atir-me para trás. Um bocadinho de farçolas. Está a ser um bocadinho merdoso. Mais uma vida. 6 minutos ainda. Estamos empatados. Neide para a carola. Acho que não vai ter nenhum. Tomar balas. Agora sim. Ah, morri também. Logo agora tinha morto um. Voltada da guerra. Mini entrulho porMaster Mestre. lernen de nada ent Denise. Vamo seguir então. Uiiiiiii. Está aqui uma. Tá aqui o meio usia deles. Vamo seguir então. Ai, ta aqui o meio dosia deles. Tem calma, abelhote. Para a frente, exato. Siga. Para que tires por trás? Epa! Mais um mortal que eu a mando. Eram dois, pá. Não dá, não dá. 4 minutos e 55 para o final da partida. 69! 69! 66! Agora sim. Já estamos em jogo. Boa! Quase se fava, cheval. Vai bater dois, estou-lhe a dar. Agora sim estou-lhe a dar. Olha aqui um. Oi, oi, oi. Reload! Ah, matou-me obrigado. Ah, matou-me obrigado. Ah, ninguém traz de mim não. Traz-se bem. Olha aqui um. Um. Ui, ui, ui. Dois. Mantei dois. Healing Sprink. Double heal. Chaval. Sou um assassin do que-raça já. Hardsuit. Shrattaku. Um, vai para a sua. Tão, não vai para a sua. Um. 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 Esperem que não seja o que está. Não vai para a sua. Um. 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 Não me deixe de parar, não me deixe de parar. Não me deixe de parar, não me deixe de parar. Queres ver? Queres ver? Tome-me! 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 Toma, toma! Loucura... Estou a sobreviver muito... Estou a sobreviver muito já. Com as minhas capacidades. Estou a sobreviver muito. Estava a falar demais. Estava a falar demais... 1 minutos e 10 para o final da partida. 94 a 33. Responde. 1 e 3. Matei mais um. Hasta la vista bebe. I'll be back. E acabou. Matei o ultimo. Sei. Pessoal espero que tenham curtido. Já sabem. Para a semana mais PS4 gameplays. Às terças-feiras às 8 da noite aqui no canal pessoal. Subscrevam o canal. Partilhem os vídeos. Deixem os vossos comentários. E até para a semana. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.